Em regime de votação, os trabalhadores e trabalhadoras que votam nessa proposta número 1, de aceitarmos essas propostas com esses acréscimos que eu li, por favor se manifestem levantando uma mão. E permaneçam com ela levantada para o registro da imprensa que se faz presente. Hoje a Assembleia Estadual dos Trabalhadores de Educação aprovou pela assinatura do acordo com o governo, onde nós acabamos com o subsídio como forma de remuneração, conquistamos as mesmas condições para os trabalhadores aposentados, mantivemos os níveis e percentuais da carreira de promoção e de progressão, conquistamos a garantia dos reajustes anuais dos próximos anos, a inclusão de todas as carreiras nos reajustes anuais e não apenas dos profissionais de magistério. Conquistamos 60 mil novas nomeações e concurso público, avaliação de perícia médica para a aposentadoria dos trabalhadores da Lei Sim que adoeceram ou que estão em ajustamento funcional. Tudo isso resultado de muita luta, de nós não termos desistido no momento que muita gente achava que a luta pelo preço salarial não daria em nada e nós fomos resistindo e fomos lutando. É claro que o abono não foi a política que nós pedimos, nós criamos diretamente os reajustes na carreira, mas quando os abonos forem incorporados eles serão na carreira e nós vamos acompanhar bem a implementação de tudo que foi acertado, que também inclui o descongelamento da carreira com mudanças que começam agora em julho, depois em setembro e a partir de 2016. Vamos acompanhar o governo do Estado, vamos acompanhar a Assembleia Legislativa para que aquilo que foi acordado seja cumprido. A nossa experiência do último período é muito ruim, nós temos um acordo assinado pelo Danilo de Castro que não foi cumprido e um acordo assinado pela Renata Vilena em 2010 que também não foi cumprido. Então como estamos escaldados de acordos não cumpridos, ficaremos muito alertas para que este seja cumprido e vamos continuar a mobilização de outros pontos da pauta que não estão incluídos aí. É importante que nós vamos manter a mobilização para corrigir as distorções das carreiras dos servidores nas superintendências regionais de ensino e órgão central e vamos acompanhar o processo aqui legislativo. A eleição para a direção de escola foi outra coisa conquistada com a eleição agora em dezembro também e a garantia de negociação do quadro de escola para 2016, que isso tem um forte impacto na vida do profissional da educação e da comunidade escolar, a negociação até agosto desse ano. A aprovação pelos professores da proposta apresentada pelo governo é um avanço no sistema democrático de negociações. Felizmente, depois de 12 anos de choque de gestão, onde os professores vinham em assembleia aqui na Assembleia Legislativa e saíam em passeata pelas ruas, em caminhada, infelizes, descontentes, reprimidos muitas vezes pela própria Polícia Militar, isso teve um fim. Agora estabelece um processo de negociação. Nós, evidentemente, saudamos este momento. As vitórias conquistadas pelos professores são muitas. A própria professora Beatriz Siqueira tem colocado isso e também a necessidade da categoria continuar mobilizada. Mas é importante ressaltar a diferença do que está acontecendo no Paraná com professores ensanguentados, espancados, literalmente, pela Polícia Militar, a mano do governo do PSDB. A greve que já dura 60 dias em São Paulo, a greve aqui que no governo passado do governador Aécio Neves e Anastasia durou mais de 112 dias, a greve agora no Pará, são exemplos que não devem ser seguidos. Então, saudamos isso e vou continuar ajudando os professores nessa conquista. Viva o piso salarial! Nós não desistimos de dizer que todo mundo tem direito à política do piso, não só os profissionais da educação. Nós não desistimos de discutir eleição direta para a direção da escola, mesmo com a imposição de mandatos vencidos como nós estamos atualmente. E fomos ousados, e fomos atrevidos, e quisemos discutir a democratização das superintendências regionais de ensino. Porque onde tem gente eleita pela categoria, a relação mudou. Onde não tem gente, continua a sede, continua o desrespeito, continua a gente fechada no gabinete sem entender os problemas da categoria. Esse é o início de uma retomada de direitos, acabar com a escola em cima do posto de Bajurina, acabar com a escola do motel, acabar com as cabras sem cobertura e com os meninos que não tem onde comer. É esse o recado para a Assembleia Legislativa e para o Fernando Pimentel. O recado está dado para todo mundo e nós não vamos aceitar. gente que ontem tirava os nossos direitos e fazia discurso de Bajurina aqui na Assembleia Legislativa. O recado é o recado, porque é o recado para a Assembleia Legislativa. O recado é o recado para a Assembleia Legislativa e o recado é o recado para a Assembleia Legislativa aqui também. Eu acho que agora nós podemos encerrar, porque a energia que a galera do Paraná já recebeu, vocês não tenham dúvida disso. São Paulo, nós precisamos ajudar, porque São Paulo é o que nós vivemos em 2011. precisamos fortalecer cada vez mais. Boa tarde, com o recado, a gente estará no nosso site e a partir de agora nós estamos à disposição do governo do Estado para assinar o acordo com os acréscimos que nós afrontamos aqui na primeira votação. Boa tarde, com o recado para todos nós hoje, até dia 29 e até dia 21.